Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O governo brasileiro tenta localizar um grupo de brasileiros que desapareceu ao deixar as Bahamas com destino aos Estados Unidos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Salva, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Boa noite, Malu. Olha, Malu, essa informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores no fim da tarde dessa segunda-feira aqui em Brasília por meio de uma nota. Nesta nota, Itamaraty afirma que vem atuando neste caso do desaparecimento dos brasileiros nesta suposta travessia entre Bahamas, que é um país do Caribe, e Miami, nos Estados Unidos. Esta atuação, segundo a nota, vem ocorrendo desde o último dia 15 de novembro, quando o Ministério das Relações Exteriores recebeu as primeiras consultas dos familiares dos desaparecidos. Desde então, o Itamaraty informou o caso à Polícia Federal brasileira, à autoridades migratórias dos dois países e às guardas costeiras dos Estados Unidos e das Bahamas. Mas, até agora, não recebeu nenhuma informação conclusiva sobre o paradeiro dos brasileiros desaparecidos e nem mesmo desta embarcação que supostamente teria feito esse traslado de Nassau, nas Bahamas, a Miami, nos Estados Unidos. Mesmo assim, o Itamaraty informa nesta nota que vem compartilhando informações com autoridades dos Estados Unidos e das Bahamas e prestando esclarecimentos aos familiares dos desaparecidos aqui no Brasil. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores também afirma que não pode fornecer mais detalhes sobre os desaparecidos e isso por conta da lei aqui no país. É uma conformidade à legislação brasileira, um respeito à legislação brasileira e também para garantir a privacidade desses desaparecidos e de seus familiares. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E as contas do governo central, que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central tiveram déficit no mês de novembro. Para o governo, a medida que limita os gastos públicos vai ajudar no equilíbrio do orçamento. Após um resultado positivo de mais de 40 bilhões de reais em outubro, o saldo das contas públicas voltou a cair em novembro. No mês passado, as despesas do governo superaram a arrecadação em mais de 38 bilhões de reais. A receita teve queda de mais de 7% em novembro. O saldo negativo nas contas do governo é causado principalmente pelas despesas da Previdência Social, que gastou quase 145 bilhões de reais a mais do que arrecadou entre janeiro e novembro deste ano. Já o Banco Central e o Tesouro Nacional apresentaram resultado positivo de cerca de 50 bilhões de reais no mesmo período. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, a medida que limita o aumento dos gastos públicos nos próximos 20 anos vai ajudar no reequilíbrio das contas públicas. Qual é o nosso grande objetivo? Asegurar que as condições macroeconômicas do Brasil sejam favorecedoras a um maior crescimento. E esses primeiros 10 anos de vigência da PEC vão garantir uma estabilidade da dívida pública que ainda crescerá um pouco nos próximos 3, 4 anos. O que acontece? Nos 10 anos subsequentes, mantida essa disciplina, essa dívida tende a se reduzir, a cair e a voltar a patamares onde nós temos aí uma percepção maior de sustentabilidade da dívida, de condições macroeconômicas mais favoráveis. Um documento assinado hoje pelos governos federal e de São Paulo vai antecipar em 30 dias a chegada da água do rio São Francisco a Pernambuco e Paraíba. São 4 conjuntos de bombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O termo de cooperação foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Pelo acordo, o Estado vai fornecer equipamentos, entre eles bombas flutuantes, motores e tubulação, para acelerar em pelo menos um mês a chegada de água para o agreste pernambucano e a região metropolitana de Campina Grande, na Paraíba. Os dois estados estão entre os beneficiados pelo projeto de integração do rio São Francisco. O que nós estamos fazendo é ganhar tempo. Na elevatória de Brauna, no reservatório de Brauna, essas superbombas conseguem, antes de atingir o nível, já empurrar a água para frente. Ela pode chegar no destino final 30 dias antes, o que faz toda a diferença nesse período. Com o empréstimo dos equipamentos, que vai durar quatro meses, o Ministério da Integração Nacional estima que o Eixo Leste, que vai atender Pernambuco e a Paraíba, levará água para a população desses estados até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o Ministério, o Eixo Leste já tem 90,27% da obra concluída. Vivemos a maior crise hídrica, a maior estiagem na região nordestina nos últimos 100 anos. Estamos ultrapassando a marca de cinco anos, governador, de estiagem na região. Isto tudo faz com que estejamos obrigados a todos os dias dirigenciarmos a antecipação da chegada deste bem tão essencial. Além do Eixo Leste, o projeto de integração do Rio São Francisco é formado pelo Eixo Norte, que vai levar água até o Ceará e o Rio Grande do Norte. Ao todo, a água vai percorrer 477 quilômetros de canais e abastecer 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos, que sofrem com a seca há cinco anos. A previsão é que o Eixo Norte esteja concluído no segundo semestre do ano que vem. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto